O SAMU realizou em 2022, só no município de Pato Branco, 4.301 atendimentos, seguido por Francisco Beltrão, 3.795, Palmas, 1.794, dois vizinhos, 1.609. Em Clevelândia, foram 834 atendimentos. O SAMU terminou o ano passado com 24.824 atendimentos. De acordo com o relatório do Ciruspar, consórcio de municípios que mantém o SAMU, houve um crescimento de 7% em relação aos atendimentos de 2021, que foram 23.181. No ano de 2022, nós fechamos as nossas estatísticas com mais de 40 mil ligações para o sistema 192. Números extremamente expressivos diante da nossa população aqui do Sudoeste. E desses 40 mil ligações, dessas mais de 40 mil ligações, 24 mil foram os envios da ambulância. Os mais diversos atendimentos, clínico 13.621, obstétrico 318, pediátrico 179, psiquiátrico 633, transferências, que são os atendimentos secundários, 2.927, causas externas, trauma, 5.712. Todos os casos de acidentes automobilísticos, envolvendo os atropelamentos, que são muitos, as agressões por arma de fogo, arma branca, o suicídio em si, enfim, um destaque bem negativo aí na região do Sudoeste do Paraná, os casos de trauma. O coordenador técnico de enfermagem do SAMU mostrou dados que chamam atenção sobre os atendimentos relacionados à parada cardiorrespiratório, onde foi usado o DEA 324. Em 120, tiveram o choque indicado. Houve reversão nos casos próximo de 50% das vítimas que necessitaram desse atendimento. O sucesso disso está associado à telemedicina e ao comportamento de quem solicita o socorro. O comportamento, né, diante do médico que está ouvindo 24 horas por dia a população, a ambulância vai chegar antes, o atendimento não vai demorar e a população também entendeu que ela faz parte do atendimento. E nesse caso específico da parada cardíaca, quando o familiar, quando o usuário ligar para o 192 e for orientado para iniciar os procedimentos de primeiros socorros, isso aumenta muito o número de reversões dos casos de parada cardíaca. A parceria entre os municípios, as unidades de saúde e o SAMU é fundamental nesse processo de salvamento. Se tivemos o sucesso desses atendimentos, de mais de 24 mil atendimentos com ambulância, é porque nós temos uma rede organizada na região. O sudoeste do Paraná, através dos seus gestores municipais, conseguiram fazer com que a vítima atendida rapidamente pelo SAMU, pelo corpo de bombeiro, consiga ser encaminhado a uma referência para tentar dar a sequência do atendimento clínico ou traumático. A UPA, de Pato Branco, com mais de 3 mil atendimentos, o Hospital Policlínica, que me recordo aqui, mais de 1.200 pacientes atendidos, e o Hospital São Lucas, aqui de Pato Branco, com quase mil pacientes recebidos pelo SAMU. Em 2022, os municípios do sudoeste pagaram 66% do custo total do serviço aqui na região. O restante foi dividido entre o Estado e a União. Mais de 1.782.000 pelos municípios do sudoeste, o Estado 14% e a União 20%. Segundo a coordenação do consórcio, quando implantado o serviço, foi definido que o governo federal bancasse a maior parte das despesas, 50%, deixando para o Estado 25% e municípios 25%. Os repasses da União estão congelados desde 2013, causando essa inversão de responsabilidades e onerando o caixa das prefeituras da região. E quando falamos de trotes, eles ficaram estáveis em 2022, um índice de 10% a 15%. Ainda, porém, são trotes que a equipe consegue identificar facilmente e nem sempre a ambulância é encaminhada. No passado, tínhamos crianças que passavam trotes. Hoje, graças ao apoio da rede de educação na região, praticamente zeramos essa questão de trotes com crianças. Ainda hoje tem, lamentavelmente, um que outro trote na tentativa pelos adultos. Na maioria, pessoas sob efeito de álcool, drogas, mas que, pela expertise da nossa equipe, são detectados e não enviados à ambulância.